Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai brincar um pouquinho com o spray Então, o que a gente vai fazer? Quero mostrar pra vocês que na hora que eu molho com o spray é bem diferente de eu passar o pincel Eu vou borrifar a água Tá vendo? Legal, já tá bem molhado Agora eu vou pegar o meu pincel redondo, número 9 E eu vou transformar isso aqui numa paisagem com outras cores Era essa a ideia que eu queria passar pra vocês hoje Procurei manter as partes onde já tava claro Que eu acho que é o que é bonito Dá suavidade, dá um ar, um clima mágico pra aquarela A aquarela em si, ela já é mágica Então, quando a gente ainda causa ainda mais esses efeitos Fica mais legal ainda